Giovanna Eubank surge com um biquíni fininho e tamanho do bumbum impressiona. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades. Logo após a vinheta! A apresentadora do podcast Quem Pode Pode, Giovanna Eubank roubou a cena nas redes sociais ao abrir um álbum de fotos de sua viagem para Fernando de Noronha. A loira surgiu combinando o look azul com o cenário paradisíaco durante um passeio de lancha. Ostentando seu corpacho no look fininho e cavado, a famosa ainda surgiu mergulhando em alguns cliques da sequência. Bom dia! Desejou na legenda, colecionando chuva de elogios. Sereiona! Disse uma, azul é sua cor. Destacou outra, que mulher, que vibe, que lugar. Elogiou uma terceira. Essa passou na fila da beleza umas mil vezes. Exaltou mais uma. Você é maravilhosa por fora, mas consigo ver tão mais do que isso por dentro. Sou apaixonada por essa família. Se derreteu ainda uma fã. O que vocês acharam das fotos postadas por Giovanna Eubank? E do corpo da gata, comentem. Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!